Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos ao tutorial de Garment Grid. Eu tô fazendo isso aqui porque você ganha um negócio no final, eu tô só apertando os botões. Pra eu comecei agora, não sei. Só tô apertando botões. Ahn, rearrange... É, eu devia ter começado um pouquinho depois, né? Ahn, continua só apertando botões. É, eu devia ter começado um pouquinho depois. Bem depois. Um grande depois. Obrigado, ele vai querer me equipar agora. É, vai querer me equipar agora, eu equipo. Ok, equipa aí, é isso aí, tudo bem. Parabéns, choose a dress free. Eu devia ter começado um pouco depois. Eu devia ter começado um pouco depois. Acabou? Acabou. Obrigado. Vanguard Garment Grid, yay. Só pra isso mesmo. Mas hoje nós vamos para o sindicato da Leblanc. Vamos lá, sindicato da Leblanc. Onde nós vamos para mais coisas estranhas. Ok. Vamos lá. Ai. Eu salvei? Eu acho que eu não salvei depois que eu peguei o... Por que que eu tirei a... Bom, sei lá. Vamos salvar aqui nesse último? Ia ser bom a gente salvar em saves diferentes. Por que que eu tava de roupa, agora eu não tô... Eu espero que isso funcione. Eu não sei lá. Eu vou me preocupar depois que eu estou atingindo. Ok, ok. Vamos mudar. Ok. Missão time. Nós vamos entrar exatamente, nos infiltrar. Para pegar nossa esfera roubada. E aí, vamos lá. Não está acabando. Onde está a Sphere? Obrigado, Leblanc. Qualquer coisa para você, amor. Agora eu finalmente conheço o local de Vegnagon. Spira está indo para uma corrida. Cuidado. Sim, amor. Oh, quanto tempo devemos estar separados? Essas dias sem você não é fácil para mim, amor. Ok. O que o Nude está fazendo aqui? Assim, esse aqui é o lugar do... ... 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 Por que você se tornou tão bom com isso? Ahem, eu não sei. Oh, sim, essa é a posição. Oh, está lá. Sim, não parou. Nuji Wooji é tão homem, não você acha? Ele pode ser honesto, mas isso faz o sorriso mais irresistível. O sorriso mais irresistível. Essa é a razão que eu me tornou um Sphere Hunter. Se só existia um Sphere Miracle Sphere. Algo que poderia fazer ele realmente feliz. O que eu não daria... Ela dormiu. Oh, eu sou tão bom? O Boss fell asleep again. Um massage e ela está fora como uma luz. Nós estávamos esperando por ela, porque ela tinha algo importante para nos dizer. Nós só temos que continuar esperando. Na mesma hora, você, vá ter certeza que o panel de switch está funcionando. Ah, switch? A trás da sala de vivas! A mesma coisa como sempre! O que foi o que acabamos de presenciar? O que faz? O que faz isso? O que faz isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo com o boss? Boss? Ah... Ahem... Eu tive essa coisa por muito tempo! Vamos mudar! Isso é o irmão! Como vai? Be quiet! Isso é uma operação cobertiva! Over e fora! Ah, Riku! Como dare você falar com seu líder assim? Oh, já está ligado! Quem está lá? Ah, os gullwinhos! Uh-oh! Ah-oh! O que que ela falou? Ah, quem viu esse frame dos olhos fechados? Ah... Ok... Ah... Ok... Ah... Ah, é você! Peraí! Você ia colocar como o Gun Mage! Para a gente ver como que é! Não lembro se o Gun Mage era bom! Acho que alguém disse que o Gun Mage era bom! Ah, ele é o Blue! Verdade! Tem o Blue Absorve! Ah... Ataca o Dr. Gun aí! E você ataca normal! Peraí! Por que que... Ah, você está com... Por que que a Riku está com o Gun Mage também? Eu não percebi! O que aconteceu aí? Ah... Você é quem? Yuna! Ok! Você é quem? Bane! Você é a Riku! A Riku está como... Normal, né? Volta... Vem para cá! E ataca aqui normal! Boa! Quase clássico! Se não fosse a Yuna com o... Normal! Mas é! A gente está atacando para caramba! Já é o suficiente! Pode atacar para caramba! Já ajuda! Está tirando 155 a menina ali! Rapaz! É que nem uso! Só esse daqui! É! Dá certo! Certo! Dá certo! Travou um pouquinho! Ae! Bora! Ah! Pra lá! Pra lá! Vambora! Possivelmente agora vai ter cheio de bicho aqui, né? Uh! Save! Save! Save são bons! Eu gosto de save! Save! Save são ótimos! A gente salva onde? No... 6 e 16! Qual que é o mais? É! Acho que é o de baixo! 6 e 16! Sempre salvando no último! Acho que o último é geralmente o mais antigo! Ahn! Essa equipe está boa também! Se não me engano tem coisa para pegar aqui! Tem um baú! Pam! 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 Gold Harping Accessory! Nossa! A gente tem acessórios nesse jogo! Eu quase tinha esquecido disso! A gente quase não usa isso! Rave MP! Coast! Ih! Rapaz! Cadê a menina? Pain! Ahn! Raise Strength! Darkness! Você não precisa de Darkness! Use esse negócio! Agora suas magias vão estar duplamente menos duplares! Beleza! Ahn! Tá! Tem mais dois caminhos! O que tem para cá? O que tem para cá? Ixi! Lugar para subir! Não consigo subir ali? Aquilo foi 700! Ninguém mais viu uns 700! Eu acho que eu alcanço aqui! Hum! Pega aí! Eu acho que é para cá! Pera aí! Agora eu tô confuso! Eu não sei mais qual que é o caminho certo! Esse é o caminho certo? Acho que esse é o caminho certo! A esfera ali ó! Tem uma esfera ali ó! Tem uma esfera aí ó! Aí ó! Aí ó! Aí ó! Ei! Essa não é a esfera que eles roubam, é? Vamos ver! Vamos ver! É! 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 childcare, É! 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 É o crackers! Boa! E lá vai ela! Uhul! Muita experiência! Novos! Novos! Boobie Ok Agora eu vou pra lá Agora eu continuo subindo Que isso Eu não sei se eu devia ter apertado sem ler Né Eu apertei sem ler Seguridade Override Ok, então eu tenho que ativar Ok Como é que eu subo agora Aê Então eu tenho que ativar Ai, conquista com a E o coisinha aí Agora a Rico Ela já está toda master Nos coisas, ela está com Toda master, exatamente Vou lá, activate Ok, ativado E tem mais um Em algum lugar Não sabemos aonde Eita Meu Deus Uh Vambora Ok Eu não lembrava disso Mas se é isso, tá bom Oxe, aperta Não Aperta Aperta Mas cadê o outro negócio Então Pega, tá faltando um negocinho Pra ativar Esse aqui já está ativado, né Uh Activate 3 Is already activated Ok Ok Esse aqui é o 2 Esse é o 2 Esse é o 2 Ok Já está ativado Será que aquele bloquinho de espinhos Fez um caminho pra mim? Tem ali, ó Ah, será que eu tenho que Será? Por aqui Pera, como é que eu Como é que eu chego ali Como é que eu chego ali Ah, eu ia falar Será que eu tinha que usar O negócio do espinho Mas o negócio do espinho Já foi, né Então meio que Agora estou perdido Ah E não esperto Para o mundo Espere que Começou Não se preocupe Aperta Ah Ah Eu tinha que Eu tinha que Eu tinha que Deixar o negócio Encostar em mim Ah Porta Ela Voltou Ah Ele falou Só para eu Ir pulando E deixe O que? O Wait Ah Olá Aham 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 E aí Eu Pego? Aham 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 Ok Ok Então é isso Você tem que deixar o espinho Chegar em você Para aí você Cair no lugar E você Aparece lá em cima Porque Isso Acontece Pelo jeito Né Aham Eu não Sei mais Nada Eu só tenho Que os dentes Negócios Que dá Menos magia Para mim Isso é bom Explode Esses dois Talvez Não necessariamente Precisar Nossa Está quase morrendo Olha a menina E eu acho Que ela vai É Não deu tempo Não deu tempo Fico É Não deu tempo Infelizmente Não deu tempo Ok Calma Eu tenho Bastante Phoenix Down E bastante Poções 99 Para ser mais exato Enquanto isso A gente não tem Problemas Ok Agora a gente pode Abrir a porta Né É Ai A porta é ali Ainda Por cima Ok Ok Cada vez Vai ficando Cada vez Mais estranho Cada vez Tem mais um Caminho Muito bem Tem um Um save Aqui Tem uma porta Ali Tem um save Aqui Tem um save Aqui Ah Ok Eu acho que Abriu essa porta Né Certeza Deve ter aberto Isso aqui Eu devia salvar Eu não sei Se eu devia salvar Eu acho Que Talvez É Ele tem um Instant kill ability Ok Eu vou salvar Eu vou salvar Instant kill ability Não é bom Eu devia estar Atacando mais Essa turma aqui Mas tudo bem Só dar um fire Vai dar tempo Silver bullet Ok Eu vou salvar Só por Encargo Porque vai que né Vai que dá ruim Então pelo menos A gente fica Nossa Mas aqui Tá a taxa De bagaça É muito grande Né 25 27 Pode ser Ok Tu 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 Vamos lá Abrimos a porta A porta dos desesperados Tem um baú ali atrás A gente está vendo Tem um baú ali atrás Vamos ver Vamos ver Get up and look Found it Found it Huh? Now I get it I was wondering Why they'd bother Stealing half a broken sphere Of course They already had The other half Very good loves I went through A lot of trouble Gathering those pieces All for Noji-wooji So don't you Lay a finger on it Let's get them boys Sim, boss E lá vamos nós Outra vez Ao revés Mais uma vez Pam, pam, pam Eu aprendi alguma coisa Ah, silver bullet Uh, tilupines, tilhelms, tilburdes e wasps Não vai me ajudar em nada É, talvez Esse negócio aí Não me ajude em nada Eu consigo roubar alguma coisa de vocês? Not so mighty guard É o nome do ataque Ah, eu consigo usar uma insuna neles Aliás Iuna Você não tá me ajudando Mas também Não tem muito o que você fazer, né Vamos pra White Mage É, você continua atacando White Mage Dispel Eu tenho Dispel E eu não consigo usar em todos Ah, tá Vamos dar no Warming Taca primeiro Warming Fica esse Dispel de você O bichinho tá rodando ali Que só Muito bem Pá, 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 pá Ah, é o outro que eu devia estar atacando, né Ah, Nots Ih, rapaz Eita Eita Ok Ataque Super Special Super Soccer Você continua dando em vocês todos Você dá um coragem só pra dar aquele chan Esse é o ataque Vamos curar a gente Vamos curar a gente Tá uma bagunça Vamos curar a gente Oxi Todo mundo atacou e só agora você cura Você tá brincadeira comigo Não sei se você tá de brincadeira Eu tenho um life Posso usar life E você continua dando firaga Tá, tem dois só Love Tap Você tá muito rapidinha Ela tá muito rapidinha Ok Você dá um Dispel nessa de graça Ataca o Logos Você dá firaga Isso, parou com a rapidez aí Você dá uma cura aí E você ataca lá Muito bem Lá tá com proteção ainda Devia dar Dispel também Ah, não precisa mais Só tem você agora, filha Com você a gente só ataca Bem, quer outra ajuda De uma das suas desceras Não vai ouvir você Screamar de baixo Espera um segundo Eu vou deixar você ver O que está na Sphere Deixe-nos Por favor A Sphere é sua Para assistir Mais uma missão Cumprida Com sucesso Temos o Twist Your Charm Burberry Spheres Ok E o Healing Light Tem que me lembrar disso O que está na Sphere 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O negócio tá ficando... Esse jogo escala de uma certa forma que ele tá todo de boa e do nada PUM! Né? Sei lá Bom, vejo vocês lá Obrigado por assistirem Valeu e falows!